Uma grande notícia para os fãs de séries, filmes e quadrinhos. Foi anunciado há pouco tempo nas redes sociais, jornais, revistas, que em dezembro de 2014, pela primeira vez virá ao Brasil a Comic Con, Comic Con Experience. É uma exposição nos modelos da Comic Con americana, onde são apresentadas as novas tendências, as novidades em séries, quadrinhos, cinema e colecionáveis. É o paraíso para os geeks e para os nerds. A Comic Con Experience promete trazer para o Brasil não só colecionáveis do padrão internacional, como o que acontece em Nova Iorque, acontece em São Francisco, como acontece nas Comic Cons americanas. Mas também atores de séries, produtores de séries, novas apostas para a televisão, filmes, representantes de quadrinhos não só brasileiros, que também já garantiram presença, mas internacionais também. A Comic Con deve acontecer de 4 a 7 de dezembro, em São Paulo, e já está movimentando toda a rede social, toda a internet em função disso. Todo mundo está extremamente ansioso para ver quem vai vir aqui para o Brasil. Uma das grandes apostas para a participação da Comic Con Experience é o elenco do próximo Star Wars, o episódio 7. O Star Wars, espera-se, já foi confirmada a presença do Harrison Ford, a Carrie Fisher e o Mark Hamill, ou seja, o Luke Skywalker, a Princesa Leia e o Han Solo. Esses atores devem estar no Brasil, no painel do filme Star Wars. Eles devem vir aqui, além de outros filmes que vão ser lançados, principalmente filmes de super-heróis, porque o Brasil se tornou um dos maiores mercados consumidores de filmes no mundo, e os Estados Unidos percebeu isso. Vide o fato de que aqui sempre estreiam filmes antes, até do que o mercado americano. Então você pode esperar a presença de seus ídolos aqui no Brasil. Vamos torcer por isso e vamos ficar ligados. E o ponto com vai cobrir a Comic Con Experience. A gente vai estar lá na fila, com certeza um dos primeiros da fila, nem se a gente tiver que dormir na porta, mas eu garanto para vocês que a gente vai estar lá, porque eu não vou perder essa. Bom, vamos dar uma dica agora de aplicativo. Moment Cam. Moment Cam é um aplicativo que está virando febre. É aquele aplicativo que faz as caricaturas que você vê no Facebook, por exemplo. Com esse aplicativo, existem imagens fixas que você pega e consegue inserir o seu rosto, os olhos, a boca e o nariz, os traços em cima da caricatura, criando assim caricaturas personalizadas. Uma das últimas novidades do aplicativo foi a possibilidade de você fazer aplicativos com mais de uma pessoa. Então você pode fazer com seus amigos, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado e fazer uma caricatura personalizada de vocês e assim infestar as redes sociais como é o que a gente tem visto. Mas é um aplicativo muito bom. E detalhe, ele é gratuito. Ele tem tanto para Android quanto para iOS. Ou seja, para o iPhone, para o iPad e para o iPod. Vale a pena você baixar porque é muito divertido. E a qualidade das caricaturas é bem alta. Confira, vale a pena. Bom, vamos falar um pouco de filmes. Um dos filmes mais esperados pelo .com é Caçadores de Obras de Arte, um novo filme do George Clooney. Nesse filme, o George Clooney e o Matt Damon, eles fazem parte de um grupo com três especialistas do exército americano, de vários países, que vão reencontrar obras de arte que foram capturadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Eles têm que rastrear essas obras de arte pelo globo inteiro e tentar recuperá-las. É mais ou menos 12 homens e um segredo na época da guerra. Esse filme é muito divertido porque, se você assiste os filmes do George Clooney, você sabe que tem um senso de humor muito divertido, muito engraçado, muito leve. E esse filme também é permeado desse senso de humor. Ele vale a pena que você assista. A probabilidade de estreia é para sexta-feira, que vem 14 de fevereiro. Vale a pena você ficar ligado e vá assistir, porque é um filme muito divertido e muito engraçado. Bom, para 2014, o Ponto Com aposta nos filmes de super-heróis, que têm sido as maiores bilheterias do cinema, e esse ano, entre 2014 e 2015, são as maiores apostas do cinema americano. Com o fim de franquias como Harry Potter e Crepúsculo, os estúdios não têm muita opção, além de investir em super-heróis, que já se mostraram extremamente rentáveis. Vide a trilogia do Cavaleiro das Trevas, os filmes da Marvel, como os Vingadores, o Homem de Ferro. Eles estão apostando agora em heróis também pouco conhecidos. A Marvel vai trazer para o cinema as aventuras do Homem-Formiga, com o Paul Rudd como personagem principal e outros atores, investindo em personagens pouco conhecidos para que eles venham à tona e entrem no conhecimento popular para se tornarem de novo novos sucessos. E agora na área do cinema. Então, a Marvel está investindo em personagens secundários. A DC, por sua vez, começou a seguir a estratégia da Marvel, pois ela percebeu que a Marvel no cinema tem grande bilheteria e domina um pouco o mercado. Então, ao final de cada filme da DC, eles vão trazer um curta, como os Marvel One-Shots, só que sempre com personagens secundários da linha da DC. Isso é uma aposta. Outra aposta da DC é unificar o universo, unindo games, quadrinhos, televisão e cinema dentro de um único universo. Para isso, a possibilidade do Arrow, como foi comentada, fazer parte da Liga da Justiça é muito grande. Bom, os filmes de super-heróis são a aposta do ponto com para o cinema em 2014. O que você acha? Mande pra gente a sua opinião no endereço que está passando aqui embaixo. Fale o que você achou dos filmes, o que você acha que vai ser sucesso, quais séries você mais gosta. Mande pra gente que a gente sempre vai comentar com você a nossa opinião. Bom, o ponto com fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Fique ligado. Ponto com e você. Em 2014, juntos pra valer. Até mais. Até mais.